E por conta do tempo ruim, a cidade voltou a ficar um verdadeiro queijo suíço. Tem um buraco bem clássico em frente ao Direto do Campo que, sinceramente, tinha que se estudar exatamente o que acontece ali. É incompetência? O material é ruim? O que será que acontece? Os questionamentos são umas dezenas toda semana. Toda vez vão lá, fecham o buraco, mas duas semanas depois, ou se chove, ele abre. Afinal de contas, o que está acontecendo? A Dani Secom vai trazer mais detalhes. Oi, Dani! Oi, Polito. Boa tarde para você, para você que nos acompanha aí de casa. Pois é, a chuva, a força da água que acaba ficando no asfalto, somada à força dos carros, caminhões também que passam, acabam cedendo em alguns pontos à estrada. A gente teve ontem na Via Express, um buraco, por exemplo, que foi consertado na segunda-feira, mas que voltou a abrir ontem. Também causou aí danos em pelo menos três veículos que furaram o pneu depois de cair, sentido centro de Florianópolis, sentido Pontes, aí no quilômetro 2 da Via Express, esse buraco que a Prefeitura, que na verdade o Governo do Estado ainda não informou se, de fato, consertou nesse ponto aqui. A gente está em outro local nesse momento, aqui na região do Estreito, para localizar vocês, bem em frente à Caixa Econômica, na Avenida Max Tiran. Nesse buraco aqui, que também já é bastante tradicional pedir para o Wilson mostrar, ele foi sinalizado nessa parte aqui. A gente está em frente ao Hotel Cumbirela, em frente aqui à Caixa Econômica, pertinho do Estádio do Figueirense, um local de muita movimentação, muito trânsito por aqui. E esse buraco que também abriu por conta das fortes chuvas, ainda não foi consertado pela Prefeitura, que informou que estava esperando o tempo melhorar. Pois é, o sol apareceu, então já poderiam mandar equipes, a partir de agora, para fazer o conserto desse buraco. A gente tem esse buraco em uma das duas vias de circulação, sentido Pontes e Cílio Luz, sentido Florianópolis, e dá para entender por que isso acontece justamente olhando para o chão. Quando a gente tem esse acúmulo de água, até pedi para o Wilson mostrar aqui também, esse acúmulo de água que vai se formando em alguns trechos, aí, como o Polito comentou, pode ser a qualidade do asfalto, pode ser a falta de manutenção, e esses buracos acabam abrindo por conta desse peso, do encharcamento do solo, como a gente comentou ontem na matéria também sobre os deslizamentos de terra, acontece também com o asfalto. Não é só em Floripa, viu? Não é uma exclusividade da cidade. A Prefeitura informou que está trabalhando 24 horas para resolver todos esses pontos de buracos aqui na cidade. Desde dezembro, com a Operação Tapa Buracos, foram pelo menos 200 vias com pontos específicos consertados, reorganizados pela Prefeitura, mas São José também tem registros de buracos depois dessa chivarada toda. A Prefeitura informou que está trabalhando também 24 horas por dia com a Operação Tapa Buracos, está focando também na desobstrução de bueiros que acabam, muitas vezes, evitando que a água escoie e causando situações como essa. Em Palhoça, a Prefeitura acabou não respondendo a nossa solicitação para saber quais eram as ações de trabalho nesse momento. E em Biguaçu, a Prefeitura informou que está trabalhando em três frentes, principalmente no interior do município, onde mais casos de buracos foram registrados. A gente sabe que qualquer chuva mais torrencial aqui, ou que dure, como durou agora, quatro, cinco dias, essas situações acabam acontecendo. Então, para o motorista que circula pelas vias, muita calma, paciência. Esse buraco está num cantinho, mas ele acaba também atrapalhando quem está circulando por aqui. Então, aqui na Avenida Max, tem esse cuidado em outros pontos da cidade também. E se você é morador, motorista, pedestre, viu um buraco, informe a Prefeitura da sua cidade para que a gente possa, assim esperamos, ver logo essa situação sendo normalizada, assim como é aqui nesse trecho também. Por isso, eu volto contigo.